Qual é a capital do estado de Roraima? A qual país pertence o time de futebol fiorentino? Bem-vindos ao Gênios da Web, o canal de quiz mais divertido da internet. Quer saber as respostas dessas questões? Fique ligado no vídeo e venha aprender conosco. É a chance perfeita para aprender se divertindo. Então lá vamos! Já deixe seu like, inscreva-se agora e junte-se à diversão! Qual o nome do gás eliminado na respiração? Oxigênio Nitrogênio Gás carbônico Hélio Alternativa, C, gás carbônico O gás eliminado é chamado de gás carbônico. De fórmula molecular CO2 E o gás absorvido é denominado gás oxigênio. De fórmula O2 De que planta geralmente os índios extraíam a tinta? Alternativa, C, Urucum Conhecido pelos índios brasileiros desde tempos imemoriais, a primeira menção ao Urucu ou Urucum, fruto do Urucuzeiro, foi feita na carta que o escribo Aperuvaz de Caminha escreveu em 1500 ao rei português Dom Manuel, comunicando a descoberta destas terras além mar. Como é chamado o depósito onde são armazenados os cereais? Silo Caminhão Trator Adega Alternativa, A, silo Um silo é uma estrutura projetada para armazenar grandes quantidades de grãos, como trigo, milho, arroz, entre outros. Geralmente, os silos são construídos em formato cilíndrico ou retangular e são feitos de materiais duráveis, como concreto, metal ou madeira. Quantos centímetros equivalem a um metro? Dez Cem Mil Dez mil Alternativa, B, 100 Uma das conversões que mais se houve durante o período da escola e à medida em que crescemos é de converter centímetros e metros e rapidamente descobrimos que um metro equivale a 100 centímetros. Como é chamado o vapor atmosférico que se condensa em forma de gotículas? Crepúsculo Orvário Cerúme Aurora Alternativa, B, orvário Quando o ar contém uma quantidade significativa de vapor de água e atinge uma temperatura ou pressão em que ocorre a condensação, o vapor se transforma em gotículas de água visíveis, formando nuvens, névoa, neblina ou orvário, dependendo das condições específicas. Em que país está o Aconcágua? Bolívia Peru Colômbia Argentina Alternativa, D, Argentina O Aconcágua, a montanha mais alta da América do Sul, está localizado na Argentina. Faz parte da Cordilheira dos Andes e está situado na província de Mendoza, na região oeste do país. O Aconcágua é uma das montanhas mais famosas e desafiadoras do mundo, atraindo montanistas e alpinistas de todo o mundo. Sua altitude máxima é de quase 7 mil metros. Como se chama um poema em que são narradas ações grandiosas e heroicas? Abstrato Científico Didático Epopéia Alternativa, D, Epopéia Uma epopéia é um tipo de poema narrativo longo que descreve ações heroicas e grandiosas. Esse gênero de poesia frequentemente apresenta personagens lendários, feitos heróicos e eventos históricos. Como é chamado o estabelecimento bancário que compra, vende e troca moedas estrangeiras. Casa de câmbio Casa da moeda Caixa eletrônica Casa branca Alternativa, A, Casa de câmbio O estabelecimento bancário que compra, vende e troca moedas estrangeiras é chamado de Casa de câmbio. Uma Casa de câmbio é especializada em transações envolvendo moedas estrangeiras, permitindo que os clientes comprem moeda estrangeira para viagens internacionais. Quem são os pais de Bombon no desenho animado Os Flintstones? Fred e Betty Barney e Betty Fred e Vilma Barney e Vilma Alternativa, B, Barney e Betty No desenho animado Os Flintstones, os pais de Bombon são Barney Rubal e Betty Rubal. Barney Rubal é o melhor amigo de Fred Flintstone e Betty Rubal é a esposa de Barney. Bombon é adotado por Barney e Betty e se torna um dos personagens mais queridos da série. Como é chamado cada capítulo do Alcorão? Suna Cefardim Torá Surata Alternativa, D, Surata Cada capítulo do Alcorão é chamado de Surata, ou Surah, singular, em árabe. O Alcorão, também conhecido como Corão, é o livro sagrado do Islã, e é dividido em 114 suratas, que variam em extensão e conteúdo. Aproveite agora e deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Qual o nome da ave cujas penas da cauda abrem-se em leque? Ema Cegonha Avestruz Pavão Alternativa, D, Pavão O pavão é conhecido pela beleza e exuberância de suas penas, especialmente do macho da espécie, chamado de pavão real. Essa ave possui penas longas e coloridas em sua cauda, chamadas de cauda em leque. Qual era o desejo do leão de um mágico de Oz? Força Coração Cérebro Coragem Alternativa, D, Coragem No clássico livro, O Mágico de Oz, de L. Frank Bown, o leão desejava coragem. O personagem chamado leão covarde tinha uma personalidade tímida e medrosa, e seu maior desejo era obter coragem para enfrentar os desafios e superar seus medos. Ginecocracia é o governo de Médicos Homens Mulheres Professores Alternativa, C, Mulheres Ginecocracia é um governo exercido pelas mulheres, predomínio das mulheres nas atividades governativas. Qual inseto transmite a febre amarela? Pulga Carrapato Mosquito Aranha Alternativa, C, Mosquito O inseto responsável pela transmissão da febre amarela é o mosquito. Especificamente, a espécie mais comum envolvida na transmissão da doença é o mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito é conhecido por ser um vetor de várias doenças, incluindo a febre amarela, dengue, zika e chikungunya. Quem foi o autor da obra O Pequeno Príncipe? Sidney Sheldon Cecília Meirelles Henry Green Saint-Exupéry Alternativa, D, Saint-Exupéry O autor da obra O Pequeno Príncipe é Antoine de Saint-Exupéry. Publicado originalmente em 1943, o livro é uma das obras mais conhecidas e amadas da literatura mundial. O que significa apoquentar? Esquentar-se Aborrecer-se Aplaudir-se Magoar-se Alternativa, D, Aborrecer-se Apoquentar é um verbo que significa causar preocupação, perturbar, incomodar ou afligir alguém. Quando alguém está sendo apoquentado, está sendo alvo de incômodo, agitação ou inquietação devido a alguma situação ou ação de outra pessoa. Com que órgão a cobra detecta os cheiros? Calda Língua Dentes Narinas Alternativa, D, Língua Esse órgão está localizado na parte superior da boca das cobras, logo atrás da língua bifurcada. O órgão de Jacobson permite que as cobras detectem e interpretem odores químicos no ambiente. Quando uma cobra estende sua língua bifurcada, ela captura partículas de cheiro do ar. A qual país pertence o time de futebol fiorentino? Itália França Suíça Alemanha Alternativa, A, Itália A Fiorentina é um time de futebol italiano e pertence à cidade de Florença, na região da Tosina. Na Itália A equipe é conhecida oficialmente como ACF Fiorentina, Associazione Calcio Firenze A Corsa é a fêmea do Cervo Cacará Feado Corsel Alternativa, A, Cervo A Corsa é a fêmea do Cervo O Cervo é uma espécie de mamífero ruminante da família Cervidae, e as Corsas são as fêmeas dessa espécie. Os cervos são animais majestosos e são conhecidos por seus galhos ramificados, chamados de chifres, que são encontrados principalmente nos machos. Qual é a capital do estado de Roraima? Vila Velha Boa Vista Porto Velho Rio Branco Alternativa, B, Boa Vista A capital do estado de Roraima é Boa Vista Boa Vista está localizada no norte do Brasil, na região conhecida como a Região Norte É a única capital estadual do país localizada totalmente ao norte da linha do Equador B, Boa Vista B, Boa Vista